Fala aí galera, beleza mano? Tô aqui velho pra... Poder tá aqui jogando Free Fire com vocês Já ganhei o cubo mágico aqui Então agora vamos lá na partida E que modo que eu escolho será hein? Tem vários modos aqui Então vou ter que escolher um legal aqui Bermuda porque eu vou iniciar com vocês tá? Aqui nas ranqueadas eu não posso Tá, tá E já deixa o seu like aí Se inscreve no canal E compartilha também Isso é muito importante pra gente Se inscrever todo dia Todo dia vai ter vídeo E galera, se alguém tiver falando aí Não liga muito tá galera Vai ficar com essa minha família, tá? Vou embora lá Deixa eu baixar mais um pouco, tá muito alto E agora eu já tenho que sentir como que eu já tenho que sentir como que eu sou de 19 anos na América Com muita vitalidade, com muita força, com um bom jogo Tá, tá muito impossível Não é, manter o seu nível, buscar o seu melhor E entregar a distante Se entregar e o resultado dele Mas, através disso da confiança E aí, já na hora da gente, a gente vai começar com a oportunidade nosso objetivo A palavra é apropriada Vem com a inscrição Agora a gente continua falando E agora a gente continua falando de campeonatos estadual E tem muitos gols por aqui E o destaque vai pro Guarani Que não leu a gente Deixe de primeira por 4 a 0 E deixe de primeira agora Comandada pelo Elano Não tem um abraço de mazacos aqui Pra galera Porque muita gente, mas isso Vira que segue Tem dois aqui E aí E aí E aí E aí Olá Pegar as carras aqui Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vou jogar pelo lado Carraca velho Gross O outro aqui A galera Que sabe Não deu não Foi marrom Já tô caindo aqui E tomara Deixa que ela Que Pode tomar Pega panellinha Pega panellinha Pega panellinha Pega panellinha Eu vou pegar o aqui Vou pegar o banho Será que eu pego? Não, eu vou pegar ela. Caraca, eu tô burro demais, não? Eu tô diante, por que tu jogui? Não, bora, 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 bora. Eu decido não vou pegar ela. Caraca. 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 Obrigado, tá bom Ai, tu tinha a cara bem aqui Tinha a cara bem aqui Tinha a cara bem aqui Aqui, ó Ah, tem, boa, 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 bora, 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 bora Tá, 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 tá Caraca, esse celular é todo bugado Ah, não, foi isso, galera, foi isso Falou Ah, tá, 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 tá Tá, 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 tá